Primeiro eu lavei minhas mãos com água e sabão, depois eu coloquei luva e máscara descartáveis, logo após a água eu fui para o fogo e aqui sou eu mexendo a gelatina na água quente. Logo após esmaguei todo o caldo de carne, depois eu peguei as bactérias da pia para colocar e coloquei dentro do teste. Aí são os dois, aqui são as na geladeira e aqui são o controle que não mudou muito, ficou basicamente a mesma coisa, o caldo de carne não mudou e nem a gelatina. Já o teste mudou um pouco da cor, ficaram vários pontinhos pretos abaixo, após observá-lo por 3 dias esse foi o resultado final. Tchau!